Últimos capítulos. Laureta e Remy estavam brigando para colocar as mãos numa fortuna em dólares. Você não brinca comigo. Você não abuse da minha confiança, não. Você tá me ouvindo. Você não abuse da minha confiança. Mas Dulce, bem ao seu estilo, encontrou uma maneira de acabar com a guerra. Você tá queimando o meu dinheiro, sua luta! Desapegue, desapegue! Apaga isso! Desapegue, Laurinha! Apaga! Hoje, Segundo Sol. Tchau, Tchau!